É que essa novinha setora é outra E vem me dando chá de bucetada É que ela fode como ninguém Bucetada nesse, não conhece, já ouviu falar? Esse é o 2R Sheik, lançando só coro com o seu Ela é brava, ela é brava É, é, na roda do balão É que essa novinha setora é outra E vem me dando chá de bucetada É que ela fode como ninguém É que ela fode como ninguém É que ela fode como ninguém Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha c... Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha c... Sou piranha e papada Sou piranha e papada O jogo da tchega e já está na minha botada O jogo da tchega e já está na minha botada O jogo da tchega e já está na minha botada O jogo da tchega e já está na minha botada E me dando bucetada, é que ela forte como ninguém Ela é brava, ela é brava, é, é, na roda do balão E me dando bucetada, é que ela forte como ninguém Ela é brava, ela é brava E me dando bucetada, é que ela forte como ninguém Ela é brava, ela é brava, ela é brava Xeriquinha, 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 xeriqu Joga na tchega, emprestando na botada